É isso aí pessoal, já saímos da Paraíba, estamos ali na rodovia, já estamos em movimento, mas paramos para almoçar, no meio do canavial. É, a rodovia está ali, paramos aqui, no lugar mais fora da rodovia, vamos dar uma volta com os dogs, enquanto a Erika faz o almoço, vamos dar uma voltinha meus filhos? Hoje vai ser pão com ovo. Pão com ovo hoje? Oh delícia. A gente vai dar uma voltinha com os cachorros aqui, enquanto a mulher faz o almoço. Retornando, olha o trabalho que dá para fazer uma comida na Kombi, tem que tirar tudo lá de dentro, liberar a área ali, para conseguir fazer alguma coisa. Porque a cozinha é o depósito, é o armário, é a sala, a cozinha é tudo junto. Então para fazer uma comidinha, dá um trabalhão, tem que jogar coisa para frente, tem que tirar coisa de dentro, né? Isso aí. Enquanto isso, a loja está ali. Vai colher cana, filha? Vai colher cana? Não, olha de colher cana ainda não. Quer entrar lá dentro, quer ir lá com a farofa? Isso aí, pula para dentro. Vamos lá, esperar o rango sair, né? Mistura pronta. Dois oião. Um pão. Bota no meio do pão. Está feito o almoço, gente. O negócio tem que ser prático, rápido, né? Não vou ser matar fome, Luiz. Não vou ser matar fome. Essa é a fala. A gente só faz comida, mesmo quando para no lugar que tem estrutura, tem água, tem tudo. Vamos botar a casa montada ali em paz. É. Vai, Luiz. Opa! Segura o tchan. Então assim, quando a gente está com tempo, a gente faz. Quando é na correria, assim, no meio da estrada, tem que ser um negócio prático e rápido, né? Não tem como ficar inventando moda, não, gente. Só faz comida quando para, né, meu amor? Com certeza. Quando para mesmo no lugar, a gente faz comida. Mas até chegar no lugar, vai... Matando a fome. Vai enganando a fome, né? Tapeando. Oh, glória. Não, porque eu sou do arroz e feijão, né? Eu gosto do arroz e feijão, coisa grossa. Mas beleza. Isso aqui serve para tapear o estômago. Bora? Bora almoçar? Bora! Bora? Pão com ovo. Almoço servido. Mais tarde. Já botei no modo carro novamente. Luiz está lá na janelinha olhando. Farofinha está lá atrás. E já vamos partir. Olha onde paramos. Vai fazer o almoço. Pair da rodovia. Lola, entra na Kombi, Lola. Entra na Kombi. Fala para o Luizinho fechar aqui atrás. Entra, Lola. Entra, Lola. Vamos, gente. Viu? Só ligar a Kombi, ó. Ó, só ligar a Kombi, ó. Corre e sentar. Agora volta para a BR. Partiu a estrada. O almoço realizado com sucesso. Esperar a galera passar. Passa rasgando. E a gente também vai seguir. Partiu. Então, o lugar do almoço? Foi ali. O restaurante é cinco estrelas. Cinco estrelas? É mil estrelas. Estava vendo até a lua já. Ah! Bora. É, minha gente. O sol está indo embora daqui a pouco. Então, está chegando a hora da gente o quê? Parar a diva. Descansar. É amanhã. Nós somos igual a galinha, amor. Qual hora e quatro? Dá seis horas. Aí já está... É hora de parar. E aqui, ó. A gente está entrando em Muriú, no Rio Grande do Norte. A gente já conhece aqui. Já estivemos aqui um tempo atrás. Terra do Laulua. Verdade. O Laulua já morou aqui. Já nos recebeu aqui. E agora a gente vai parar no posto, abastecer. Traçar um cantinho para dormir. E amanhã, assim, viagem. O noite está bom, né? Chega. Da Paraíba diretão para cá. Estamos pertinho já do Ceará. Estamos bastante por hoje. É, hora. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E aqui chegando em Muriú. E a gente chegou em Muriú, minha gente. Foi conta de estacionar. Dá-lhe chuvão. Estamos aqui improvisando aqui, ó. Ajeitando todo aqui. Só para poder ajeitar as coisas. Porque senão o olho é muito dentro da Kombi. Claro que a gente está com o todo virado para cá. Porque vocês estão vendo que não tem ninguém na cidade. Olha o deserto. Tudo desertão. E o Luiz está ajeitando ali para abrir a nossa barraca antes da chuva piorar. Luiz, abre aqui para mim esse guarda-chuva. A guarda-chuva piorar. O senhor já está piorar. Não, Luiz já está no modo até? Já está se molhando demais? No modo banho. No modo banho. Vou mostrar para vocês onde é que a gente está aqui. Opa! Eu trombando com o todo. Frente para a praia. Lindíssima. Marézinha baixa. Coisa mais linda. Os doguinho estão quietinhos. Olha, gente. Não tem ninguém. Ninguém ali. Simpaticíssimo esse rapaz aqui do lado. O caranguejo do Júnior. A gente chegou e estacionou aqui. E ele estava começando a fechar. E nisso caiu um pé d'água. Aí ele falou, pessoal. Eu empresto aqui para vocês uma luz. Pode tomar banho aqui no meu chuveirinho aqui. Gente. Ô, Glória. A gente só falou isso. Ô, Glória. Coisa linda. Mas já vi também que aqui na pracinha ali. Próximo da Associação dos Pescadores ali. Vem chuveirão. Público. E é isso. Coisa linda, né? E a luz agora está ali ajeitando. Para poder montar a nossa barraca. Vai ter que esperar um pouquinho a chuva passar. Porque olha isso. Deserto. Silêncio. E a luz fica se nele piscando. Amanhã eu mostro para vocês que praia lindíssima que é aqui. Muriu. A gente já tinha passado aqui um tempo atrás. Fomos recepcionados e ficamos aqui com o apoio do Lau Lua. Viajante também de motorhome. Hoje ele está morando com a Regina lá em Natal. E aí a gente como está seguindo para o Ceará. Procuramos um posto. E aí antes de ir para o posto. Falou. Não. Vamos pegar essa estrada não. Vamos parar. Aí paramos aqui em Muriu que a gente já conhecia. Sabia aqui da beira praia. E é isso. E eu vou ajudar o Luiz agora. Agora dá para filmar mais. Porque eu estou aqui. Debalho do guarda-chuva. Ô, Luiz. Você vai mexer e vai molhar a barraca. Não vai molhar a barraca? Não vai piorar a situação? Tem que montar rapidão. Porque a chuva... A chuva está lá em Santa Catarina, minha gente. E a gente vai dormir com o som desse barulhinho do bar aqui. Com esse ventinho gostoso. E essa luz fica pisca, pisca. Os dog, hein? É. Vamos mostrar para vocês aqui. Os dog. Deixa eu botar o guarda-chuva aqui. Do ladinho. Fica aqui. O guarda-chuva não voa, não. Bolinha. Está aqui. O farofinha. Está aqui. Esperando um pouquinho a chuva passar, né, Lola? Para dar uma voltinha. É. Daqui a pouquinho você vai dar uma voltinha, tá bom? Você vai na praia, tá? Agora não dá. Mas amanhã, com certeza, o Luiz vai madrugar para andar com vocês na praia. Luiz acabou de montar a barraca. Vou mostrar aqui para vocês. Abriu a barraquinha. Cheia dos retalhos de plástico para não molhar a gente. Porque, né? Se não, o delúvio vem e dá um banho. Está muito chique, hein, diva? Olha, na praia de Muriú, Rio Grande do Norte. E é por aqui que nós vamos pernoitar. Amanhã, se Deus quiser, tudo der certo. A gente está saindo cedo e seguindo. Então, é isso. Quando mora em Kombi, é desse jeito. Tem que tirar as coisas que estão lá dentro. Passa para a cabine. Da cabine aí. Vira o, vamos dizer assim, joga tudo, né? E dentro da combosa, a casinha fica montada. Como é que está deserto? Não tem ninguém aqui. Olha, olha o... Ah, ainda dá para vocês verem. Vários pontinhos instagramáveis aqui. Dois corações para tirar foto. Muriú Beach, Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte. Marezinha. Está linda, linda, linda. Ah, não dá para ver. Amanhã. Amanhã a gente mostra. E vamos ficar ali naquele cantinho. Ali atrás, diz que antigamente era da guarda municipal. Olha isso, gente. Ó, isso que é o quê? Umas sete horas da noite. Acho que mais ou menos isso. Tudo quietinho. Bom, melhor assim, né? Parou a chuvinha. Agora o Luiz vai dar, montou já a barraca. Agora é a função o quê? Ajudar ele. Segura que tem cachorro por aí. Vem. Vai passear um pouquinho. Ah, Lola não é muito fã. Ó, ele estava doido para dar uma voltinha. Na hora que chegar, eu dou a janta para eles. Eles amam ver o quintal novo. Ô, Luiz. Vai por aqui. Ah, ali a areia. Amam ver o quintal novo. É isso aí. Barraquinha montada. Daqui a pouco eu ajeito as coisas. Vamos tomar um banho. Vamos comer alguma coisinha. E cama. Partiu cama. Não vai muito longe, não. No dia seguinte. É isso aí, pessoal. Amanheceu. E nós acordamos. Ó, trem que pula. É isso aí. Noite maravilhosa aqui em Muruí. Luiz. Oi, Mui. Eu falei errado? Múriu. É Múriu. É o seguinte, gente. Eu já conheci essa praia aqui. Essa praia é uma praia... Linda. Aqui no Rio Grande do Norte. Faz parte do Ceará Mirim. Faz parte do Ceará Mirim. O que mais? Lindíssima. Parasidíaca. Parasidíaca. É o que, Luiz? Parasidíaca. Paradisíaca. Falei certo? Agora sim. Ô, glória. E a gente acordou cedinho ainda. Escolhemos o lugar maravilhoso. Temos que agradecer uma pessoa. A gente... Pera um pouquinho aí. Pera um pouquinho, amor. A gente não escolhe o lugar. Deus prepara os lugares pra nós. E você vai falar isso daqui a pouco. Espera um minutinho só. Porque ela tá falando isso. A Erika falou uma coisa que é pura verdade, gente. Hoje a gente tava vindo. A gasolina acabando. Dando uma pane seca já. Pô, só a 200 quilômetros só. Assim que depois que nasceu de Natal ali. Nós desesperados. Restou só assim. O PS errou com a gente. Era pra gente passar por fora de Natal. Mas aí jogou. Acabou jogando a gente numa ladeira linda. Ela caiu dentro de... Mas não é. Finalzinho já de Natal. Mas tá bom. Tudo certo. Não tem problema. Ô Luiz. Desculpa aí, viu Luizão. E a gente acabou nem dando um abraço aos amigos. Porque a gente errou mesmo. E não sabia que vocês faziam parte aqui da praia. Do Redinho. Que é maravilhoso também. Que ficou lá em cima da praia. Se eu soubesse que ele morava tão perto assim onde a gente passou. Eu tinha parado lá com certeza. Quando ele viu no Instagram. Falou, mas lá acabado. Eu moro aqui do lado, rapaz. Eu falei, rapaz. Vai desculpar, mas já tá longe. E aí é o seguinte. A gente saiu de Natal. A gente falou, vamos abastecer aí no próximo posto e tal. Mas, rapaz, o posto tava longe demais. Porque daí errou. Não tava mais na rota da BR-101, né? Mas foi proposital. Deus falou, pera aí. Pera aí, mal acabado. Poxa um lugarzinho especial. Pera aí. Se você não, se você é abastecer, você não vai parar nesse lugar. Você vai passar direto. E caímos dentro de Muruinho. Não vai. É Muriu. É Muriu. Gente, esses nomes, gente. Olha que praia linda, gente. Olha. É paradisíaca. Ó, 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 ó. Ó. Que coisa lá chique demais. Lugar maravilhoso. Aí o engraçado é que a gente chegou aqui já quase se conhecendo. O dono desse bar aqui já tava fechado, que é o Júnior. Já fechado todo. O tempo virou de uma vez. Caranguejo do Júnior. Caranguejo do Júnior. E ele falou, rapaz, tem água aqui, tem chuveiro, tem luz. Pode ficar aqui. Vocês ficam à vontade. A casa é de vocês. E a gente ficou nesse paraíso. Com essa vista aqui, ó. A casa é, mas olha só o quintal mesmo. Olha o quintalzinho. Olha o quintalzinho, onde é que tá? Né? Sol nascendo ali. O café, graças a Deus, posto na mesa. Opa, deixa eu clarear aqui, gente. Aí, gurizão. Nós vamos agora... Cadê meu café? Tá bom, só pra moer a chapa. Só pra moer a chapa, que eu gosto de leitinho. De caixinha. Vamos ver se tá bom os cafés. Tem tia amargo, não tem açúcar, gente. Ô, meu Deus do céu, amor. Vida. Falaram pra mim que quem bebe café... Mulher que bebe café sem açúcar... É o que, amor? Ai, meu Deus. Deve bater no marido. Jesus. E acertou. A certeza bate no marido. Acertou, gente. É uma surra... Uma surra toda noite. É uma surra... Eu abri a boca, o pau come. É, é. Você pensa que esses dentes que eu perdi foi pra pizza? Pra azeitona. Pra azeitona? Foi não, minha amiga. Foi murro na cara. Foi murro na cara que eu levei. Ô, glória. Gente, deixa eu tomar café. Deixa eu tomar café antes que eu levei pra um pé da orelha aqui. Depois que eu desliguei essa câmera, só eu sei como eu solto de cola. Ai, que dó. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Sem hematomas, hein, amor? Pelo amor de Deus. Isso aí, pessoal. Depois do cafezinho, né? Vamos lá. Vamos se preparar pra partir, né? Tá aqui a praia aí. Maré baixíssima hoje. Show de bola. E, logicamente, né, pessoal? Onde tem chuveiro, tem água, a gente faz o quê primeiramente antes de partir? A gente tomar banho. É, e aqui tem um chuveirão muito massa que a gente tá usando, ó. Deve estar ali, ó. Tomando banho ali, ó. É. Esse quiosque aqui, né? Quiosque Caranguejo do Júnior. Não cedeu luz. Não cedeu água. Falou, fica à vontade, Luizão. Fica à vontade, meu amigo. Viajante que tem prioridade. Aí esse chuveiro aqui fica desligado, mas ele mostrou onde liga e desliga. E é show de bola. Fechar a porta aqui, gente. Fechei a porta aberta. Se passar um cachorro aqui, esse cachorro aqui se arrasgando atrás e abriga feia. Eu esqueço a porta aberta, rapaz. Eu esqueço às vezes que o cachorro meu não pode deixar nada aberto e talvez arrependa. Vamos lá. Continuando aqui. Olha o segredo aqui, gente, ó. Aqui atrás fica o registro. Aqui atrás o registro, Luiz. Quando você usar, você desliga. Não, molecada faz bagunça. Aqui dentro ele já deixou ligar a extensão nossa, né? Dentro do quiosque dele. Que vem aqui direto para a combosa. Que sustenta toda a casa aí na parte da energia, né? Já preparei a barraca, desmontei e já amarrei a bichinha ali em cima. Tudo preparado. Érico vai tomar banho primeiro. Daqui a pouco é minha vez. Cachorro, né? Em toda praia tem cachorro. Vai cagar aí, malacabado. Olha lá, ó. Olha o malacabado cagando na praia, na areia lá. Vai ser atropelado para o carro, quer ver? Olha lá. Olha aí, ó. Você vai ver só o que vai acontecer com você agora, ó. É, aqui pode sim, gente, o carro entrar na areia. Pode. O carro transito aqui é como se fosse rua aqui, ó. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. São os carros dos pescadores. É, olha que legal. Areia boa, parece um asfalto. Olha que maravilha. Aí os pescadores ficam levando coisa para lá, levando coisa para cá. Olha que beleza. Eles devem estar indo para o barco dele lá para frente. Muito forte aqui a pesca. E é assim, né? Eu sempre falo, eu amo cidade interior, cidade pequena. Ah, por que você está falando isso? Porque não tem regras, Luiz? Não é, gente. É que, porra, é mais tranquilo. As coisas são mais flexíveis. O pessoal vive mais tranquilo. Não tem aquele estresse. Não tem aquelas coisas loucas de cidade grande, né? Fala, amor. Ah, ela falou, depois faz o storyzinho, tá? Então, gente, deixa eu dar uma pausa aqui, né? Porque, sabe, mulher tem prioridade na nossa vida. Manda quem pode ou obedece quem tem juízo. Ô, glória. Bora lá. Retornando, né? Já fiz o que a mulher tinha pedido para mim. Vamos lá, gente. Vou mostrar um pouco aqui o centrinho de Muruí. O outro nome. Não é o nome. É a minha linha que é enrolada. Muriu. É a cidade de Muriu. Apartamento de frente de mar. Como eu sempre falo, esse apartamento ninguém mora. É só veraneio. O que é veraneio, malacabado? O povo só vem final de semana, final de ano. As casas ficam todas... Geralmente todas as casas ficam vazias. É só praia de lazer. Só casa de lazer, melhor dizendo, né? Só vem curtir aí. Triado prolongado. Final de semana, final de ano. Então fica assim tudo vazio. Sem ninguém. Parece uma cidade fantasma. Beira, mar. Quase todas as casas beira-mar. Nessas cidades pequenas. São só casas pra veraneio. Você deve estar perguntando, malacabado. Esse monte de pedra aqui, o que é isso aí? Pra que serve esse negócio, essas pedraiadas todas aí? Ô gente. Antigamente, conversando com um pescador aqui. Ele falou que o mar era lá. Lá adiantão. Não era tão avançado assim, mas... Ficou uma mudança climática. O que aconteceu? O mar foi invadido, amigão. O mar foi invadindo, foi comendo tudo. E a água chegou aqui já, ó. A água tava batendo aqui nessa mureta aqui. E se deixar, o mar vai comendo. Ele vai derrubando tudo, porque a água do mar é violenta. Pra dar uma amenizada, pra ganhar tempo, né? Mais tarde, isso não vai nem resolver nada. Mas pra ganhar tempo, eles colocam essas pedras aqui, ó. Quando a maré enche, a água bate com a violência aqui. Amortiza a água e não causa danos nessa região aqui, né? Por enquanto, é um negócio paliativo. O que é paliativo, mal acabado? É um negócio que vai resolver só a curta ou tempo. Futuramente, nem isso que resolve. Deixa o mar subir um pouco mais pra você ver. O mar destrói tudo. O balanço, tradicional em todas as praias. Agora virou febre isso aqui. Tradicional em todo lugar. Eu amo Muriú. Aqui é a rua que vai dar lá pra BR-101. É uma cidade pequena, mas gostosa. Aqui as partes dos restaurantes. Não tem tanto, é bem pequeno aqui, tem poucos restaurantes. Olha que massa aqui, ó. É. Cada box desse é um restaurante. São um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fica tudo pro lado de fora, mesa tudo. Água tendo abundância. Em todo lugar tem chuveiro, ó. Isso é raro, rapaz. Se ficar chuveiro ligado em praia. Aí, vou mostrar mais chuveiro ainda. Aqui só fica se tomar banho, quem quer. Olha que belezura. Aqui tem dois. Vamos ver se tá aberto. Onde tava aberto ontem à noite? Vamos ver se eles fecham isso daqui. Vamos ligar aqui essa bagaça. Eita! Isso aqui pra viajante, meu amigo. Chega a brilhar o zóio. Chega a ficar com o zóio brilhando quando vem um chuveiro, uma torneira. E aqui tá tudo ligado. Geralmente as praias desligam tudo. É raro você ver 24 horas a água assim. E aqui tem 24 horas. Chuveiro pra todo lado. Ali tem dois. Olha que legal. Fica tudo assim, ó. Quando a cidade é boa, não tem bandido, as mesas, tudo fica tudo pro lado de fora. Tem até fogão ali. Olha um fogãozão ali. Você sabe que ninguém mexe. Quando você vê tudo pro lado de fora é porque a cidade é tranquila. Vamos entrar aqui. Olha os quiosquinhos. Ficou assim, ó. Puritinho é um espaço. Vista mar. Tudo padrãozinho. São todos iguais. Olha que legal. O cara ficou com tanto medo de invadir aqui a parte dos quiosques. Já invadiu, é claro, né? Você pode reparar que aqui já existia construção, ó. Cheio de lajota aqui, ó. A maré já veio e já arrebentou. Esses quiosques aqui era tudo na frente aqui, ó. Mas a maré fez a recuar. Fez recuar. Aí o prefeito, lógico, né? A prefeitura fez... Deixa eu ir aqui, gente. Ô, Glória. Vamos lá. A prefeitura fez essas barreiras aqui, ó. Pra conter. Olha aqui, ó. Esses quiosques eram na frente. A maré com o tempo veio, ó. Arrebentou tudo. E eles reconstruíram lá pra trás, ó. Mas olha o estrago que fez aqui, gente. Derrubou todas as barracas que estavam aqui na frente. É, natureza, né? Querendo o que é dela de volta. E Maceió, não. Lá em Aracaju recuou o mar. Recuou e recuou muito aqui e veio pra frente. Gente, mais troleira. Mais chuveiro. Vamos ver se funciona. Vamos ver. Ô, Glória. Chuveiro. Eita. Gente do céu. Opa, olha aí. Isso aqui é um paraíso. Tem chuveiro e água pra todo lado. Olha. Eu acho que é a primeira praia que eu vejo com tanta abundância de água e chuveiro, assim. O que acontece nos quiosques das praias? Eles fecham a água à noite. E aqui é tudo reganhado. Beleza, né? Vamos lá. Olha lá. Olha o cara. Falei pra você que aquele carro lá era de barqueiro. Olha lá. Vamos recolher o barco lá, ó. Vai puxar com o carrinho. Vamos retornar pra Kombi. Essa é a praia de Muriú. Olha que bonitinho aqui, bem organizado. Show, né? Olha o malacabado aí. O que é que eles fecham aqui é o banheiro. O banheiro, os caras bagunçam tudo. Ó. Sempre tem, né? Na cidade pequena. Aquela pracinha. Aquela igrejinha bem cuidada. Olha essa daí que bonitinha. Dá pra frente ter um mirante. Pra quem quer tirar foto, tá lá escrito na praia. Mirante. Vamos embora. Vamos partir, pessoal. Vamos partir. Rumo ao Ceará. Hoje a gente chega. Dois dias. Três dias, né? Com hoje, né? Nós saímos lá de Umba Umba. E estamos indo no sentido ao Ceará. Era pra ter cego. Se tivesse um carro bom, né? Num dia fazia. Era mil quilômetros e pouco. Um dia, um dia e meio, chegava lá. Se tivesse um carro que ia dar vai a 150, 120 por hora. 150 não, porque é. É muita loucura, né? 120 por hora. Eu tô andando a 70, 80, 70, 80. A gente não anda o dia todo. Pra não forçar a bichinha. Vamos embora. Chega de cor esfiado, malacabás. Fala demais. Fala demais. Chega. Apresentei pra vocês a cidade de Muriú. Bora. É, e aqui estamos no sentido, no fim do sentido Ceará. Daqui a pouquinho estaremos na divisa. Aqui tá ficando mais quente essa região. Solzão quente, calorzão. Ainda bem que tá sol, né? Pelo menos. Tá listrada. É, minha gente. Seguindo aqui pelo desvio pra gente não passar por dentro. Cortar aqui e sair lá na frente em Mossoró. A gente tá na BR-304, RN-304. Não sei, já não perdi. Gente, estamos contando com tanto que tem de defunto na beira da estrada. Foram de acidentes. Aqui já deu o quê? Que você contou por baixo, quando você começou a contar. Já deu uns 25. Mas como você sabe, tem aquelas casinhas que eles fazem quando a pessoa morre na rodovia. É, quer ver? Daqui a pouco vai aparecer uma aí. Olha, eu nunca vi na minha vida tanta casinha. Vamos lá, outra cruzinha aqui. Olha lá, outra cruz. É muito. É muito. Desde quando a gente entrou nessa BR. Você não tá acreditando? É muita... A gente não está acreditando. É isso que ele quis dizer. Muita morte. É, eu falei já que é a rodovia da morte. Porque assim, eu falei, ou não tem lugar pra enterrar lá na cidade, ou eles vão enterrar aqui na rodovia. Mas não, é acidente mesmo. É uma homenagem que eles prestam. Não sei o que dá, essas casinhas que eles fazem. Ah, é tipo túmulozinho. É, é. É a cruz, né? E de túmulozinho. Mas gente, a gente tá de cara com o tanto que já passou. Só nesse pedaço dessa rodovia. É uma reta, uma reta perigosíssima. E eu já vi vários carros aqui, que a gente tá até comentando, abusando das ultrapassagens. A gente viu um senhor de idade ultrapassando com um ninho mil. Olha o outro ali na frente, por aqui. Olha lá. É muito. Então, assim, é uma reta perigosa mesmo. BR-304. Pode parar, viu? O negócio aqui é feio. Porque abusar da reta, acaba indo pra reta do chão ali, ou do caixão. Ah, não é na reta não, que não vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah, não, 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 não. É perigoso. É isso aí. É, estamos ainda na BR-304, minha gente. Só reta, 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 reta. Eita, que faz hora que a gente tá nela, hein, Luiz? Minha gente, a retona aqui, ó. Não dá pra vocês verem, mas a retona... É bom que não gasta muito. Quer dizer, tu fica parando, passando por cidade. Chega a volta. É, daqui a pouco estamos chegando em Mossoró. Isso mesmo. Ui, até arrepio olhar esse carro ali. Três horas depois... E é isso, a diva tá cruzando mais um estado. É, bem-vindo ao Ceará. Chegamos com um solzão lindo. Não sei nem pra vocês verem a placa, mas aí, ó. Kilômetro 101, Ceará. Seguimos. Ceará adiante. Chegamos no Ceará. O Ero tá com farofa, mas chegamos, né? Mais um estado desbloqueado. Bora lá. Ó, Glória. Terminamos a BR-304 inteirinha. Ô, uma do sol, gente. Verdade. Chegamos agora em Mossoró. Agora vamos pegar a BR-101. Tirei dois solos na reta. Mossoró é grandinho, hein? Mossoró é grandinho. A pergunta é, Mossoró é R-N ou é C? Não sei, gente. O que você acha que é? Eu acho que não é, não. Você acha que não? Você acha que é o quê? Mossoró? É melhor separar aqui desse. Peraí, gente. Eu tenho que dar o GPS. Peraí, peraí, peraí. Minha gente, quando parece que tá tudo bem, né? A saga da usina continua. Entramos em Mossoró, Rio Grande do Norte, tá? Mossoró. E agora a gente vai atrás de resolver, porque a usina não deu certo. A Aracajus, que era só uma soldinha, mas não deu nada certinho. Mexeu, mexeu e não fez nada. E eu preciso ficar com a geladeira funcionando. E agora dá-lhe procurar um lugar aqui pra consertar. Vamos na caça de um lugar que mexe com um negócio de som. Pra ajeitar a nossa usina, pra carregar a bateria. Carregar a bateria não, pra ter, né? E o Luiz tá até nervoso. Procurando marcha aqui. Bora lá, procurar onde quer que conserta aqui a usina. E a gente achava que ia dormir em Canula Quebrada, lá no nosso destino. E aí vai ser por aqui. Depois aqui eu quero voltar pra BR. Achar um post. Um banho de remédio. Espeçar um post. É a deia por gelado? Por gelado. E o que você tá procurando a nota? Não, não tem não, não. É pra pegar uma palma aqui e ver quem é qualquer... Ah, é pra bater palma em qualquer casa e decorar a casa. A única pessoa indica que você vem num lugar que não tem nem nome. É pra dar uma louca aqui, né? Pra ter uma sorte. Glória. Perdidos em Monseró, Rio Grande do Norte. Essa é a realidade do momento. A pessoa indica o lugar. Ele diz que é só pra ter palma em qualquer casa e ver lá. Pra aquele menino, então, pra qualquer um. Vamos lá. Vamos lá. Bom, amigão. Sabe alguém que quer arrumar a usina aqui, carregador? Carregador de som. Isso. Diz que o rapaz arruma por aqui. Carregador de som. De bateria. De som. É, ele carrega a bateria e o som do carro. É aquelas usinas. O cara que tem aqueles paredão, né? Liga na energia. Aí tem que ter um carregador. Aí falaram que tem um rapaz que carrega, que arruma essas usinas. Não falou. Falou que você é atrás do colégio aqui. É. Vou dar uma procuradinha aqui, amigão. Falou, obrigado. Muito boa a informação que o cara deu. Bem precisa. Perguntei que o rapaz já que ele sabe. Ele nada. Até é brabo. Que carregador. Portão. É, gente. Outra tentativa. Bem aqui perto. A gente botando o GPS. Na busca, né? Do Google. Ô, meu pai. Você arruma a usina? Eu tenho uma ali, cara. Que ela tá com alguma solda solta. Que ela tá ligando. Tá dando foco. Não tá segurando. Entendeu? Tá dando tech. Bora ver. Bora a conta. Usina. É 70. 70 pedras. É. A gente só tá arredando a partir de 120. Ei. Qual diferença? É. Vou ver o seguinte. Porque as peças das pequenas a gente não tá mais pedindo. Porque é poucos clientes que chegam com 50, 70 pedras. Entendeu? Até aí 120 a gente já tá descartando. Pronto. Ele diz que só trabalha com a de 150 pra cima. É. Cara. É o seguinte. É complicado. Então a vida do cliente chega e diz. É só solda. Mas não é. Ei. Então não vai pegar pra ver. Se ela não tá gerando. Pode ser alguma coisa. Um diodo queimado. Pode acontecer também de ser uma solda comum. Uma corda que tem algum vidro. Tá vendo? No peso. Deixa eu te cortar um pouquinho. Sabe o que eu tô falando isso? Porque ela caiu lá. Eu já mexi nela. E ela ligou certinho. Ela troca numa solda. E o profilho dela. É. Já sendo assim mexi a gente não pega não. A gente é autorizado. A gente não... Onde é que tem outra pessoa que me acha? Que se precisasse dizer? Por aqui não. Só lá aprova a introdução. Então tá bom então. Valeu. Mariu que resenha do caceta. Mascou. Eu tô com paciência tem. Zero. Vamos embora. Chega. Vamos ver se você gostou. Bom dia. É mais um dia indo embora. O sol indo embora. E a gente tá indo aqui na estrada. Estamos igual a balinha. Procurando o ninja. É. Já já a gente vai parar. Descurecer. Já tá na hora. Já passou da hora. Seis horas da tarde já. Hora de parar. Mas seis horas ainda não. Quase já. É. E as eólicas. Maravilhosas. Como entra muito no Ceará gente. O que mais tem é isso aí ó. Eólica. É eólica. Olha o tamanho da bicha. É grande a manhã. Eu já tive o prazer de parar embaixo de uma barulhão. É grande hein. É. Não. Olha o bichão aí. Firme aí. Aí eu olho. Só pra ver? Qual coisa? Nada. Ah não pode. Só você que tá vendo. Olha aí. Gigante. Agora dá. Ó. Isso aí meu. Fala uma coisa pra parar de honcar. Vamos poder ouvir o barulho delas. Acho bonito. Olha o que foi das bichas. De muita ali no Ceará. Ó. Nós passamos pela BR-304. Onde tinha os parques aéólicos. Vários. 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 No meio do nada. Muita aéólica. E aqui continua. Então continuamos a 304 na verdade né. Tá. Segurinho. Não pode. O barulho de azul. Pra quem não conhece são os aéólicos. Ah por isso eu tenho. Não é nada. Não. Isso eu tenho. Isso eu faço bem gente. Isso existe muito vento. Muito vento. Nossa. E essas praias. Opa. Tá chegando. Tá chegando pra dormir. Daqui a pouquinho. São Chico. Retirinho. Fontainha. Aracati. É reto. É reto. É reto. Cara. Tá bom quebrada. É. Volta pro TPS. Tá falando. Senta pra lá cara. 20 minutos depois. E olha só a nossa recepção do pôr do sol. Aqui no Ceará. Que coisa mais linda. É. Estamos indo pra canoa quebrada. E olha esse pôr do sol. Que quebra essas aéólicas aqui. A coisa mais linda. Você tá mostrando. Olha. Olha que balé. De aéólicas na nossa frente. É um balé minha gente. E esse pôr do sol. Fala pra mim Luiz. Olha isso. Luiz não pode ver. Tá cheio de buracos a pôr do sol. E que isso? A empresa é braço hein. Vai decepcionar a gente. Coisa linda. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Chegando tarde da noite. Canoa quebrada. Agora tá chegando. Agora tá chegando. Ô glória. Tarde da noite que vai dar seis horas. Tarde da noite que vai dar seis horas. Tarde da noite. Tarde da noite. Tarde da noite.